Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena. Oremos. Santo Anjo da Guarda, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo astucioso. Deus, vinde-me o auxílio. Apressai-vos, Senhor, em me socorrer. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Santo Anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tivestes comigo desde os primeiros dias da minha vida, livrando-me sempre de todos os perigos espirituais e temporais. Ajudai-me com as suas santas aspirações, para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na Pátria Celestial. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceiro dia da nossa novena. A intenção para o terceiro dia é para que o Senhor derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira humildade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração final Santo anjo da guarda é meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor, dos perigos livrai-me e do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar, sobre as asas do seu amor posso os meus sonhos habitar. Nesta noite de luz afugentai as trevas do medo e afastai também as tentações, para que a minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós, amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.